O planejamento da Polícia Militar de mais de 30 dias começou a ser colocado em prática na data de ontem já com a escolta dos jogadores do Grêmio aqui para o hotel. E desde então, durante a noite e madrugada, permanecemos em rondas e em pontos de observação também para evitar badernas, desordens, tanto no hotel quanto nos alrededores do Heriberto Wilson. Hoje já escoltamos uma grande parte dos torcedores do Grêmio que vieram do Rio Grande do Sul aqui para o estádio, então já estão nas proximidades. E todo o nosso efetivo de divisão de torcida, de acesso de portões, policiamento externo, onde temos uma maior visibilidade principalmente com o uso da cavalaria, de 12 conjuntos de cavalaria que se uniram aos nossos seis para ter uma maior ostensividade, uma maior celeridade no deslocamento, muito maior do que o policial a pé firme. E também dos nossos policiais que estão distribuídos em todas as cercanias aqui do Heriberto Wilson, onde o torcedor, de onde o torcedor vier, certamente ele vai se deparar com uma guarnição da polícia militar e que na saída também vai garantir a segurança e o retorno dos torcedores aos seus lados.